Não vai ter nunca como a gente chegar no Big Bang, porque acontece, na teoria, usando o que a gente conhece, o universo começou. Ele passou por um período inflacionário, que é quando ele cresceu muito e muito rapidamente, e depois veio um período chamado Era das Trevas, onde não tinha nada, entendeu? Não tem luz naquele período. Então a gente nunca vai conseguir ver aquele período. Passado esse período, vem a época da reionização, que é essa aí que deve ter acontecido entre 13.6, 13.5 bilhões de anos atrás, mais ou menos. Que é onde o James Webb vai conseguir ver. Aonde exatamente, a gente não sabe, porque as técnicas de processamento de imagem também, elas vão se desenvolvendo, entendeu? Pode ser que a gente consiga ver um pouquinho mais do que até ele foi programado, que vai ser legal pra caramba, ou não. Mas hoje a gente já tá vendo ali 300, 340 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria que a gente usa. Mas hoje a gente já tá vendo ali 300, 340 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria que a gente usa. Mas hoje a gente já tá vendo ali 300, 340 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com a teoria que a gente usa, que a gente usa 340 milhões de anos depois do Big Bang, de acordo com o 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 Big Bang. Obrigado.